Salve, salve rapaziada, tudo beleza com vocês? Eu sou o Brumar e estou aqui começando mais um vídeo para o canal. Galera, vídeo de hoje nós vamos unir duas paixões do brasileiro, futebol e automobilismo. E vocês devem estar pensando como que a gente vai fazer para juntar essas duas coisas que são coisas bem diferentes. Se vocês devem estar pensando em fazer uma partida de futebol com diversos carros, vocês erraram. Não é isso que a gente vai fazer hoje, mas a gente vai fazer algo parecido. No dia de hoje a gente vai fazer o desafio do futebol com carro, mano. A gente vai ter que fazer gol com uma bola de futebol, só que em vez de chutar com o pé, a gente vai chutar com a roda do carro enquanto ele faz drift. Mano, pode ser uma coisa bem maluca e realmente é, porque a gente nunca fez isso na vida. Eu, pelo menos, nunca fiz isso na vida. Então eu estou pensando como que a gente vai fazer. Hoje a gente está aqui no Beto Carreiro, no Cartódromo Internacional, e a gente está agilizando essas coisas para ver como que a gente vai fazer essa engenhoca de fazer drift com o carro e acertar uma bola de futebol e acertar o gol, né? Mano, está muito complicado esse negócio. Vamos ver se a gente vai conseguir fazer isso no vídeo de hoje. E, rapaziada, como o meu carro está lá em São Paulo, a gente vai usar alguns carros aqui, ó, desse estoque de carro que está à venda. Todos esses carros aqui, vocês estão vendo? Eles estão à venda. Esse aqui é um carro muito bacana, patrocinado aí pela Penel Store, só que o piloto não sabe fazer drift. Quem estiver interessado, ele está vendendo esse carro. Esse aqui é da Escolinha, só que o carro é da Escolinha e o professor bate o carro. Também está à venda. Esse aqui nunca fez drift na vida. É um carro de drift que nunca fez drift na vida. Também está à venda. Esse aqui, o piloto está aposentado. Também está à venda. E esse aqui está meio judeado aqui. Esse aqui também está à venda. Brincadeira, rapaziada, nenhum desses carros está à venda. E, mano, muito legal ver a quantidade de carros assim aumentando, né? Carros de drift aumentando e ver tantos carros assim num só lugar. Todos esses carros ficam aqui porque eles pertencem ao Marcos Cabeça, ao Jorge Garcia e toda essa galera que treina aqui no Beto Carreiro. Inclusive, eles têm uma escola de drift, mano. Sério, vocês não estão entendendo errado. Eles têm uma escola de drift. Se você quiser aprender a fazer drift, o Marcos Cabeça dá uma aula para vocês. E aprende a fazer drift num 350Z. Não é brincadeira, não, mano. 350Z para aprender a fazer drift. Sério, sensacional, né? Quem estiver interessado, rapaziada, vou estar deixando o link aqui na descrição da Drift Escola. Vai lá, troca uma ideia com eles, vê como é que funciona esse negócio. Conversa com o Marcos Cabeça que eu tenho certeza que ele vai atender muito bem vocês. Agora vamos dar uma olhadinha para ver como está sendo feita a preparação da nossa pista de futebol de drift. É meio confuso mesmo. Mas, mano, a gente está inventando os negócios lá. Eu contratei os engenheiros aqui que eles são bons. Os engenheiros já estão trabalhando aqui. Engenheiro Lombardi, ele já tem alta experiência em segurar no cano, né? Piloto Marcos Cabeça também já tem bastante experiência em segurar aí no cano. Bastante. E tu só está de olho, né? Eu não, aqui, ó. Mas eu vou conseguir ver por que eu vou ser goleiro. Eu nem falei que tu ia ser goleiro. Os caras estão falando, o negão vai ser o alvo goleiro. Eu não vou ser alvo nenhum. Rapaziada, vídeo de hoje, então, a gente vai fazer um desafio de drift. Então, automaticamente, eu vou desafiar o Marcos Cabeça. Esse aqui é a trave já? Está meio torta, né? Mas está enganando o povo, né? Não, está torta, né? Mas está enganando o povo. Por que? Está falando que é drift, mas é futebol, né? Você sabe que eu estou bom no futebol, né? Não, é drift e futebol. Mas no futebol sabe que eu jogo mais, né? Não, eu nunca te vi jogando futebol. Mas no drift eu sei que está bom. Agora no futebol. E essa aqui vai ser a trave? É, está parecendo um varal, mano. Mano, mas está bom, está bom. E está grande esse gol, hein? Vamos botar aqui. Tu vai ser goleiro, então? Vou botar aqui. Trouxe roupa de... Vamos jogar assim. E a luva? A luva tem no carro. Tem no carro? Tem, tem, tem. Tá, mas não está meio grande? Vai ali, vamos ver se ele consegue... Mano, está meio grande, né? É, mas assim, a gente vai chutar com o carro, mano. A gente precisa ter uma margenzinha para a gente acertar, porque vai ser difícil, mano. Não é fácil assim. Mas ao menos, vocês são profissionais. Ah, mas nunca chutamos uma bola com o carro, mano. Pô, eu vou chutar aqui só para ver se tu é bom, tá? Vai. Meu Deus, tomou na canela, Boto. Meu Deus do céu. Olha, eu não sei se a gente vai conseguir acertar a trave, né? Dentro do gol. Mas se mirar, já tenho certeza que vai ser gol. Porque o Boto, para agarrar... Meu Deus do céu, passou no meio das pernas dele. Vai lá, quero ver, chuta aí. Que chute, hein? A habilidade do garoto. Ó, ó. Vocês acham que eu sou só piloto de drift? Não, mano. Que jogador de futebol. Mano, olha a engenharia que os caras fizeram para segurar a trave. Pegaram um pedaço de lajota, botaram uns canos aqui. Coisa fina. Não, não. Isso aqui, desse lado, eles colocaram dentro de um cone. Não, parabéns, Lombardi. Engenharia é top, hein? Muito bom. O que é que tudo esses cones aí, cabeça? Meu Deus do céu, para que tanto cone? Lateral esquerdo, lateral direito, atacante, zagueiro. Vai botar na frente para dificultar? Claro, pô. Não é um jogo, né? Tá, mano. Mas eu acho que o boto dá conta. O boto é bom, mano. Vamos fazer uma barreira de cone aqui. Agora sim, mano. Compramos quatro bolas aqui. Duas bolas, cada um vai ter a chance. Cada um vai ter duas bolas, mano. Se furar... Tá caro, mano. Tá caro, mano. Mas dá para ficar furando bola assim. Então, duas bolas cada um. Bom, a gente estava analisando aqui como que a gente ia ser feito. Porque isso é muito... Muitos cálculos meticulosos. E a gente decidiu o seguinte. A bola, ela vai ficar mais ou menos nesse local aqui, ó. O gol vai estar lá. O boto também vai ficar de goleiro. Essa barreira aqui não serve para porcaria nenhuma. O carro vai vir. Vai vir acelerando lá. De lá vem fazendo o drift. Pum. Acertou aqui. Tem que fazer o gol. Cada um vai ter quatro tentativas. Porém, somente duas bolas. Se o cara furar as duas bolas já logo de cara, já era, mano. Não tem mais tentativa. Então, é importante que, além de acertar o gol, ele não fure a bola, né? Não pode passar por cima. Se fizer o gol no boto, vale um ponto. Se derrubar os cones que a gente colocou aqui, ó, dentro do gol, de cada lado, aí são dois pontos. Mano, vai ser impossível acertar esse cone. Beleza, né? Mas, se fizer, é dois pontinhos. Cabeça, então é isso aí. Quatro tentativas cada um. Quatro ou duas? Quatro tentativas, porém duas bolas. Então, não pode querer arriscar tudo de primeira. Tipo, se furar as duas bolas, já era. Quem perder, vai ficar ali no gol, com as calças... O que que deu aí, Lombardi? Ah, cheio de formiga. Ele já tá fazendo... Ó, vai ficar com a calça abaixada ali e cada um aqui vai ter uma chance de acertar a bunda do outro. É queimar roupa. Calça abaixada? É, sim. Só com a bunda virada pra trás. 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 Não, não. A bunda branca é feio, não é. Tá, beleza. Só com a bunda sem aparecer. Só com a... Beleza? Tá preparado aí, Jaboto? Tô me preparando já aqui. Você quer... Que luva é isso aqui? Isso aqui é de mecânico, mano. Isso aqui é de garipo. Mas você é goleiro, que lugar é esse? Mano, mas eu não tenho. Vou fazer o quê? Ah, meu Deus, Botou. Eu não posso investir em muita coisa. Mano, eu te convidei pra ser goleiro aqui. Eu achei que tu ia vir com uma roupa de goleiro. Tu falou que era goleiro e não sei o que lá. Na verdade, eu fui atrás da roupa, só que não tinha meu tamanho. Juro pra tu. Ah, beleza. O goleiro aqui tá daquele jeito. A trave tá toda torta aqui. Mas os pilotos tão bons, né? Duas tentativas primeiro cada um. Não pode furar a bola, mano. Primeira tentativa do Marcos Cabeça agora. Vamos ver se ele vem. Ó, já chamou de lado. Tá parado! Bom chute, mas o goleirão aqui acertou. Se não tivesse goleiro, ia dar gol. O chute foi fraco? Um pouco fraco. Mas tá legal. Primeira tentativa, já foi. Vamos trocar a bola? Eu quero amarelo agora. Não, não, não. Não é de trocar a bola. Não, não, não. É azul, é azul. Vamos trocar a bola. Os caras inventam cada desculpa aqui, mano. Trocar a bola. O que que muda? Esse goleiro aí é fantástico. Agarra, hein? Bora lá, segunda tentativa agora. Botou. Agarra aí, mano. Vai que é furo! Agora o fio! Mano, é goleirão, goleirão, goleirão. Parece aquele cara lá que fez aquele... Reneguita. Reneguita, é. Tipo isso. Bom chute de cabeça, mas não deu pra ti. E agora? Goleirão, agarrou as duas, mano. Tem que abaixar as calças? Não, tem mais duas tentativas. Agora eu vou duas. Depois mais duas cada um. Mano, vamos ver se agora eu vou acertar esse troço, tá ligado? Mas é isso aí. Bora lá, vamos tentar aí. Bora lá, galera. Vou agora, primeira tentativa. Mano, eu dei uma treinada aqui. O negócio é muito difícil. Vocês não têm ideia. É muito difícil, mano. Porque se acertar é meio... É complicado, complicado. Mano, segunda tentativa agora. Vocês viram que é difícil o negócio aqui, mano. Barreira? Essa não ia pegar. Essa foi forte, hein, Boto? Essa foi bastante forte. Não ia pegar se veste pro gol. E a barreira, se acertasse a barreira, era quantos pontos? Não era nada. Boto, foi muito ruim, eu. Muito ruim, acho que é porque tu tá com esse tempo. É que o calo tá estranho, mano. É? O calo tá estranho. E a bola redonda também? É a bola redonda. Mano, vamos ver, vamos ver. Sem goleiro agora, Boto. Agora vai, acho que agora vai. Xiii, é difícil, mano. É difícil esse troço aí. Vocês acham que eu que era ruim, não? O negócio é difícil. Vai, uma tentativa já foi. Vamos mais uma agora. Segunda tentativa do cabeça, hein. Quero ver, quero ver. Mais uma bola furada. Deu, cabeça? Deu pra ti? Mais uma bola furada. 20, 40, 60. 60 reais de bola furada. Tem só mais uma, tem mais, cadê a outra bola? Que bola já era? Bola? Amarela. Amarela, não foi? Ih, 80 reais de bola furada aqui. Tem a última bola, mano. Tem uma única bola pra gente tentar fazer gol. Duas tentativas, uma única bola. Será que Bruno Barra consegue ir a fazer um gol? Eu acho que não. Roboto, olha só. A cabeça tá ali, tá fazendo stories ali. Vamos fazer um negócio. Pega a cordinha aqui, ó. Você tinha que fazer gambiarra. Pega a cordinha aí, vai. Coloca a fita aqui na frente. Ajuda aí. A cabeça tá lá na stories ali. A cabeça é boa, cara? É boa, ele é boa. Corte a graça, mano. Corte que ele vai ver. Corte que ele vai ver. Quando eu passar, tu vai puxar a cordinha. Jogar pra dentro do gol. Ele vai jogar pra dentro do gol. Tá. Ele vai ver se botar muita fita. Não, não, não. Ele não vai ver. Ele é ceguinho. Ele é ceguinho. Ó a cabeça, eu quero que tu fica gravando bem longe aqui, tá? Pra pegar, tipo, a imagem ampla. Mais aberta. Filma mais lá no cantinho aí. Beleza? Fechou? Aê, Neymar. É do Brasil. Novo Neymar, ó. É do Brasil. Coloca, suboto. Ó, ele deixou o carro. Ó, ele deixou o carro sozinho. Gol limpo. Gol, golaço. Gol, golaço. Gol, golaço. Ó, pode ver a bola. Nenhum tipo de armação, nada. A bola tá... Perdi, então? Tá, tá. Não, eu tenho mais uma tentativa a cabeça. Foi minha terceira. Mano, mais uma tentativa. Se eu acertar agora... A gente tá empatado, é isso? Tá em nada? Tu não fez nenhum gol? Claro, pô. Ele fez gol? Não, eu chutei, né? Chutei? Tem que fazer gol, cabeça. Cagado. Cagado, ele derrubou o cone lá. Mentira, derrubei o cone. Pontuação máxima. Derrubei o cone. Mano do céu, eu sou muito bom. Fala a verdade. Vou falar a verdade. A vez anterior eu dei uma arrubadinha. A gente botou um cordão ali. Ah, eu vi que foi fácil demais, né? Putz. Sacanagem, não valeu. Não, mas aí a segunda tentativa foi linda e ainda derrubei o cone, mano. Então só por isso empatou. Cadê o juiz? Por que empatou? Lombardi, e aí, o que você acha? Que empatou o quê? Foi um golaço. Valeu? Foi um golaço. Derrubei o canto, né? Não, tudo bem, mas e o resultado? Ganhei, né? Eu chutei dois. É, mas o goleiro... Ele roubou. Mas foi chutei um goleiro naquela hora do Max Cabeça. Não, mas foi desclassificado, roubou. Não, 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 não. Ganhei, ganhei. Ele assumiu que roubou. Não, não, não. Eu acho que o Cabeça... Mano. O goleiro, acho que o goleiro vai ter que mostrar para um dia. Não, não. É o Cabeça. Vai arregar. Vai arregar. Você assumiu que roubou? Ei, dá mais uma chance pro Cabeça, então. Vai, mais uma chance. Se acertar, a gente empata. Se errar, já era? Tá, mas se empatar, não vai ter o desempate ali? Não, não, não. Se acertar, acabou. Acabou. Não tem mais bola, mano. Já gastei quatro bolas aqui. Bora lá, Cabeça. Última tentativa, mano. Última. Sem goleiro, né? Ó, ó, ó. Se fizer gol, empata. Se errar, perdeu. Se furar a bola, vai pagar o almoço pra todo mundo. Aí, ó. Se furar a bola? Se furar a bola. Agora botou a pressão. E eu quero... Tem um restaurante aqui perto que é 150 por pessoa. Cara, eu tomo a vontade de comer frutos do mar hoje. Lagostã? Lagostã? Nunca comei, nunca comei. E come pouco, né, rapazinho? Eita! Bora lá, mano. Mais uma tentativa. A última agora. Eu sou muito legal. Vou falar pra vocês. Vou deixar mais uma tentativa. Vamos ver. Eu acho que ele vai estourar a bola. Eu acho que ele não vai conseguir. Golazo. 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 E foi bem mais forte, Cabeça. Foi gol, mano. Ah, que sem graça, galera. Que sem graça. Por que que eu deixei? Sem roubar, hein, cara. Não, mas é o último gol também não roubei. E derrubei o cone ainda também. É. Boa, que golazo, cabeça. Rapaziada, empatou. Isso significa que ninguém venceu. Na verdade, a gente vai continuar fazendo mais desafios pra vocês aqui. Vamos inventar algumas coisas malucas. Se vocês tiverem sugestão de desafio, mano, deixa aqui nos comentários do vídeo que a gente vai inventar algumas coisas. Se vocês gostaram do futebol e tal. Mano, dê ideias pra nós pra gente fazer esses desafios. Cabeça, obrigado pela participação. Valeu. Tamo junto. Foi top, hein. Treinar mais aí, hein. Porque tá fraco. Não, mas nem foi golinho. Fiz dois gols facinhos no final. Mentiroso, Nietzsche é goleiro, né? Valeu, Loma. Obrigado aí pela engenharia toda. Então é isso, rapaziada. Se vocês gostaram do vídeo, mano, não esquece de deixar aquele like e incentivar a gente a fazer mais vídeos pra vocês. E se vocês não são inscritos no canal, já sabe, se inscreve aqui e ativa as notificações pra não perder nada. Então é isso. Eu sou Brumbaro, vou ficando por aqui. Fui. Fui.